Olá, bom dia. O Ministério da Educação divulga hoje informações sobre os cartões de confirmação da inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouco o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Luiz Cláudio Costa, vão conceder uma entrevista coletiva. E quem está lá no Ministério da Educação é a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A edição 2013 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem mais de 7 milhões de pessoas inscritas. A participação neste ano é 24% maior que a registrada no ano passado. As provas vão ser aplicadas em mais de 15 mil locais, distribuídos em mais de 1.600 municípios brasileiros. Neste ano, o cartão de confirmação do Enem vai ser enviado para o endereço indicado pelo participante no momento da inscrição. Pelo site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também é possível consultar esse cartão e imprimi-lo. O cartão traz informações como o nome do candidato, número de inscrição, local de prova, data e horário. As provas vão ser realizadas nos próximos dias 26 e 27, com início às 13 horas, 1 hora da tarde, no horário de Brasília. 648 mil pessoas estão envolvidas na aplicação do exame. Vai haver atendimento especial para lactantes, mulheres que amamentam, gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Mais informações no site do Ministério da Educação, que é o www.mec.gov.br. Obrigada Daniela e logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a entrevista coletiva sobre os cartões de confirmação da inscrição no Enem. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.